Puta que pariu, tem umas coisas que me deixam encabulado Salomão teve mil mulheres, foi um homem abençoado O bonitão tem duas, e o filha da puta do padre Diz que ainda é pecado, meu Deus do céu Eu não aguento nem desse não Salomão teve mil mulheres, puta merda, pensa no comedor E foi um homem abençoado Agora o bonitão aqui tem duas, meu garoto O padre, o vagabundo, falou que é errado Não entendo um trem desse não, não dá certo com o bonitão Tem coisa errada nesse trem, tem, tem Puta que pariu, tô ficando louco com esse trem Mas tamo junto galera, quero que me segui Eu sigo de volta, compartilha e comenta Dá uma força com o bonitão e que tamo junto, vamos que eu amo